Antes da gente começar a nossa matéria, Alexandre, hoje não, né? Hoje o meu programa é de saúde, hoje é ciência. Tia, não tô ouvindo, meu microfone tá com problema. Não tá me ouvindo? Miguel, Miguel, se ajeita, por favor. Se ajeita, por favor. Tira esse capuz. Isso, assim. Posso? Rian? Alexandre? Então, vamos lá. Vou passar pra vocês aquela atividade que eu falei que está valendo cinco pontos, tá? Então, nós vamos organizar essa atividade agora no caderno. Antes da gente começar a usar o livro, isso. Hoje é do livro, nós vamos usar o livro. Só que antes, nós vamos organizar o caderno pra vocês fazerem aquela atividade que eu tinha comentado com vocês, tá? Vou mostrar a tela de como vocês vão... Essa é a sua chance de pesquisar, ver no olho. Tá, eu vou pesquisar. Só um instantinho. Tá bom, eu vou pesquisar. É caderno só agora pra gente copiar essa atividade. Depois vai ser limpo. Então, copia numa folha que é solta, depois você passa a limpo pro caderno. Pode. Ó. Nós vamos anotar assim mesmo no caderno, tá? Trabalho de ciências. Primeiro vocês colocam a data de hoje. Tá, vou colocar... Vou colocar aqui do lado, ó. Dia 13... Do 8... 2021. Tá? Esse trabalho, vamos, Rian, ó. Já coloquei já a tela, já é pra começar a copiar. Esse trabalho, ele vale 5 pontos. E é pra vocês me mostrarem. Não é pra entregar, tá? É só pra me mostrar na sexta-feira que vem. É dia 20. Então, vocês vão organizar o caderno dessa maneira aí. Pra na sexta-feira que vem, quando eu pedir pra ver, vocês vão me mostrar nessa forma. O que que vocês... O que que vocês vão fazer? Rian e Alexandre, de novo. O que que vocês vão fazer, então? Na semana passada, eu falei que quem quisesse já ir adiantando, já podia ir procurar as figuras, né? Mas quem não conseguiu adiantar, durante essa semana aí, até sexta-feira que vem, vai procurar em revista, jornal, livro, que vocês não usam mais, ou então, na internet, quem tiver como imprimir. Duas figuras de cada estado físico da água. Então, eu quero duas figuras. Eu posso tirar água, eu posso tirar água. Tirar uma foto de bebê? Ou como pode, claro? Pode, pode. Duas fotos para o estado sólido. Duas fotos para o estado líquido. E duas fotos para o estado gasolina. Do lado desses tópicos, eu coloquei alguns exemplos, ó. Do que vocês podem procurar. Tá? Então, por exemplo, no estado sólido, vocês podem colar aí uma foto de uma geleira, ou de neve, ou de calotas polares, ou então de um cubinho de gelo. Tá? Aí, vão colar aí. Vamos, Giovanni, copiar? Pega o seu caderno, senão você não vai fazer. Pera aí, gente. Giovanni, só tem um aqui. Giovanni, vale cinco pontos. Vocês arrumam aí o seu caderno para você fazer em casa e na semana que vem. Ah, eu também quero ir embora, mas por enquanto a gente não pode ainda. Gente! No estado líquido, ó. Mais duas figuras no estado líquido, gente. Aí, eu dei alguns exemplos. Pode ser uma foto de um rio, de um lago. Pode ser, tipo assim, duas fotos de um geleiro? Vai ser uma lente. Diferentes? Pode ser uma foto de uma praia. Pode ser também, como o colega ali citou, a foto de um copo. É só isso? Com água. Não. Só, só isso. É tudo. No estado gasoso, a mesma coisa. Duas fotos no estado gasoso. Aí, eu dei alguns exemplos, ó. Pode ser um vapor... Ah, mas como que a gente acha uma foto com vapor? Algo, uma panela ali cozinhando, alguma coisa, vai aparecer uma fumacinha. Então, pode ser... Desenho. Pode ser uma figura de uma nuvem, também. Da água fervendo, também pode. De uma foto de sal e de um geixe, tá? Se... Não, é pra colar aí no caderno, Alana. Colar. Já fiz, Chico? Você vai colar ele também, Alana. Você vai colar dez linhas, ó. De um tópico pro outro. Tá vendo as linhasinhas aí, as cruzinhas? Você vai colar dez linhas. Só isso que é pra copiar. Aí, vai colar aí. Semana que vem eu vejo. Seu caderno. Tá? Aí, eu tenho que encerrar. Pode ser um português. Gente, é uma figura. Que erro de português que vai ser. É uma figura. É uma figura. Bom, aí, ó. Feito isso, vocês colando duas figuras. Indicada no dia 20, na aula do dia 20, que é sexta-feira que vem. O pessoal online vai me mostrar pela câmera. O caderno com as figurinhas colares. Pessoal, daqui eu vou ver um de cada um aí. Agora, se não conseguirem comprar algumas dessas figuras aí, desses exemplos, aí pode desenhar. Só que se for desenhar... Tinha, no estado sólido, pode ser um ice bag? Pode ser o quê? Tinha, no desenho, porque se você pode desenhar, pode ser um ice bag no estado sólido? Pode, pode sim. Só que presta atenção. Quem for desenhar, tem que pintar também. Por quê? Eu disse que a figura é mais forte. Não, a figura não. Porque a figura, ela é mais forte. Aí vai dar pra ver. Agora, se desenhar, como o lápis é bem clarinho, tem que pintar também pra... Na hora de me mostrar a câmera, eu consegui ver legal. E vocês que estão lá de presencial, eu vou mostrar também pra eles o que vocês fizeram. Então, se alguém for desenhar, também vai ter que pintar, porque senão eles não vão conseguir ver lá na tela deles. Então, de preferência, é para pesquisar e colar duas figuras em cada. Mas se não tiver, se não é cá, aí desenha e pinta. Dez linhas em cada tópico aí. Deixa um espaço de dez linhas. Tinha, se meu nome estiver na lista, eu vou poder... Eu vou tentar. Fala de novo, Marilena, que o Nicolas falou junto com você aqui, tá? É até gasoso? É até gasoso. Oi, tia Ágata. Se meu nome estiver na lista, eu vou tentar ir pra escola. Ah, tá jóia, então. Tudo bem. Aí eu vejo o seu aqui, tá? Quem tiver semana que vem aqui presencial, porque aqui está tendo um rodízio, né? Algumas pessoas vêm numa semana, outras pessoas vêm na outra, né? Aí não tem importância. Quem estiver aqui na semana que vem, eu vejo aqui presencialmente. E quem estiver em casa, eu vejo pela câmera. Não tem problema. Quem for terminando de copiar, vai abrir no livro, na página 214. Que é a página que a gente vai ver hoje. Eu vou me forrar. Quem for terminando o livro, módulo 3, página 214, tá? A gente já vai passar pro livro. João, copiou tudo já, João? Vai copiando aí, então. Enquanto vocês terminam de copiar, eu vou fazer a chamada. Quando eu terminar da chamada, eu vou tirar dessa tela, tá? Pra gente ir pro livro. Tô esperando, não. Vai esperar muito. Não, meu bem. Até meio dia e cinquenta. Ó, a chamada, então. Ágata. Alex. Ok. Alexandro. Tá. Então, esse caderno aí você pode guardar e pegar o livro. Módulo 3, página 214. Alice. Presente. Alana. Tia, eu posso fazer uma pergunta sobre a temperatura? Sobre o quê? Temperatura? Pode. O que é o zero absoluto? O que é o zero absoluto? Zero absoluto? É. Não aceito dizer. Onde você ouviu isso? Eu acho que é uma... É uma temperatura inferior a 473. É uma temperatura inferior a 473. Ah, é? Menos... Pode ser assim. Vou pesquisar isso. Peraí que eu vou anotar pra pesquisar isso. Não, porque a gente tem outra aula. Tão estando. O que é que ela morre? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Estou ouvindo. O que é que ela morre? O cabelo dela cresce mais? Posso morrer? Um pouco. Porque as células ainda estão vivas. Aí, conforme... O que é que tem que morrer? O que é que tem que morrer? O que é que tem que morrer? Que o zero absoluto é a temperatura mais baixa que o mundo pode alcançar atualmente. É, eu anotei aqui. Eu vou pesquisar. Pra ver. Eu nunca ouvi essa expressão, não. Ô, Tia. Qual é a página minha? Oi? Qual é a página minha? Página 214. Brian, está aí online hoje? Presente. Tá. Enzo. Presente. Gabriel, está aí. Presente, galerinha. Pátia, está aí. Fonte formal. Guilherme Martins. Alexandre, dá um tempinho, Alexandre. Estou fazendo a chamada. Guilherme está aí? Guilherme Martins. E Guilherme Medeiros. Guilherme Martins. 214. Fonte formal. Fonte formal. Fonte formal. Na página 210 do seu livro tem uma foto lá. A gente mostrou ela na sexta-feira passada. Dá uma olhada lá. Gustavo João João Vitor Almeida Professor, você me pulou, João Pedro Ah, João Pedro, sempre te pulo, né, João Pedro? João Pedro João Vitor Almeida Presente João Vitor Fernandes Presente Kaique Rodrigues Presente Kaique Sereno Luane Marulho, gente Ou falta de educação Marcos Felipe Maria Helena Maria Vitória Não, Maria Vitória é da outra Miguel É, eu ainda não risquei Vou riscar agora Riscar o quê? Vou deixar o namorado Miguel Nicolás Nicole Raiana Raiane Renato Presente Tia Renato Ok Robson Presente Rion Samuel Tainá Tainá Tia, você falou meu nome? Quem é que está falando? Eu não ouvi Gustavo Gustavo Falei Peraí, Gustavo Tá, coloquei Tá, coloquei Tainá E Vitória Ok Oi Pode João Não tá indo aí você não, João Posso tirar da apresentação? Tem alguém ainda em casa copiou? Não Tia Tia Eu tô indo Tia, tem mais coisa pra copiar? Eu tô no gasoso Ah, tá Tem mais coisa pra copiar, Tia? Ah, tá João 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 Já desliguei Chega, acabou Agora a gente precisa continuar mais. Quem manda aquela boca aqui sou eu. Que mania que vocês têm? Ô, tia. Ô, tia. Ela já colocou, Samuel. Bom, agora nós vamos ver exatamente... Pode tirar. Pode. Então, tá bom. É a página do livro mesmo? Página 214. Vou colocar agora, tá? Nós vamos ver exatamente a matéria dessa atividade que vocês vão fazer em casa da pesquisa. A matéria é de hoje. Qual é a página mesmo? 214. 214. 214 do módulo 3, tá? Porque eu acho que vocês estão vendo o módulo 4, então cuidado para não confundir aí. O nosso é módulo 3. e é, tem razão. E é, tem razão. E é, que maneiro como o pai vai... Meu Deus! Para de gritar, gente. Estão gritando porque... Bom, vamos lá. Luane, eu preciso que você sente. que... Não vai sair. Não vai sair. Nem tem faracudo ali. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Está preso? Olha, precisamos Precisamos observar Essas duas páginas Agora preste atenção Na tia Nós vamos abrir João, olha só A tia já desligou Não é não, a tia já desligou Posso começar? Agora nós vamos continuar Esse capítulo que a gente começou Na semana passada, mas não conseguimos Terminar Porque ele é bem grande E aí eu preciso que vocês deixem As duas páginas abertas assim 214 E 215 Do módulo 3 Por que a gente vai observar Essas duas páginas? Porque uma página completa a outra É uma figura única Para mostrar para a gente Exatamente Esses três estados físicos da água Que é a pesquisa Em que vocês vão realizar Em casa durante essa semana O que ele está mostrando aí? A gente tem aí uma região Com um iceberg Com um iceberg enorme Essa foto Ela foi tirada em 2016 Lá na Groenlândia Continua assim? Justamente Continua assim? Provavelmente não Porque Vocês já devem ter visto Em geografia Isso também A cada ano que passa O planeta Ele está um pouquinho mais quente E aí Essas geleiras Elas se derretem um pouquinho Por conta disso Tá? Então Quando a geleira Ela se derrete O nível do mar Aumenta um pouquinho também Como já se passaram cinco anos Provavelmente Já não está Mas assim Não diminuiu muito não É pouca coisa Mas por se passar cinco anos Já pode ter tido Alguma alteração aí Mas o que o livro Quer mostrar? O que o livro Quer mostrar pra gente Com essa imagem aí? Exatamente Os três estados físicos da água Então ele coloca Três setinhas aí Apontando Nessa imagem Pra Um exemplo de estado sólido Um exemplo de estado gasoso E um exemplo de estado líquido Eu vou ter que levar os dois Para a Tia Bete? É isso? Não Bom Aí aqui no exemplo do estado sólido Ele deu o exemplo do iceberg Aí ele colocou uma setinha Aí ele colocou uma setinha Mostrando E ele está mostrando aí também Está vendo que tem um círculo Com as moléculazinhas de água dentro? Porque é água Só que está no estado sólido Quando a gente Quando a gente representa Essa água no estado sólido As moléculas de água No estado sólido Ficam assim Volta mostrando aí Todo mundo agarradinho Está vendo? Que cada bolinha azul Está tudo Uma do ladinho da outra agarradinho E quase a gente não vê Parte em branco Pode A parte em branco Ela está bem pequenininha No estado gasoso A mesma coisa Pode ser com cubo de gelo Isso A mesma coisa No estado gasoso A gente vê a mesma bolinha Eles fizeram a mesma bolinha Para a gente poder ver Como que essas moléculas de água Estão no estado gasoso Ó Bota o que? Alguém para ler Ah não Mas a gente não está lendo ainda Estou só explicando ali Aí ó Essa parte das moléculas A gente já consegue observar Que elas estão afastadas Não está agarradinho Tem um espaço aqui no meio Um espaço aqui Um espaço aqui E a gente consegue ver Bastante coisa em branco Que lá Era tão agarradinho Que a parte branca Era só um pouquinho No estado líquido Que é esse aqui A gente já consegue notar Mais moléculas de água Do que aqui Do que no gasoso Mas ainda tem espaço Tá? Então isso aqui É como se ele Se o cientista Tivesse pedido Uma amostra de cada estado Tivesse colocado Num microscópio Para observar A molécula da água Tá? Então se a gente pegar Um cubinho de gelo E colocar no microscópio A gente vai ver Aquela aparência lá As moléculas Tudo agarradinho Se a gente pegar Um estado de vapor Né? Que aí não tem Não tem como pegar Mas se a gente pudesse Analisar O estado de vapor Que é o estado gasoso A gente veria Mais ou menos Isso aqui E no estado líquido Dessa forma Tá? Então Olha que coisa interessante É tudo água Só está em estado diferente Mas cada molécula Se arruma de uma maneira Se tiver no estado sólido Ela se arruma Daquele jeito lá Tudo agarradinho Se tiver no estado gasoso Mais ou menos Né? E se tiver no estado líquido Também Aí mediano Tá? A gente consegue ver Essas moléculas Mais separadinhas Aí Esse desenho Essa molécula Ela está representada Assim, ó Deixa eu ver se o pessoal De casa consegue me ver Aqui Deixa eu ver se o pessoal De casa consegue me ver Aqui Ó Ela está Assim, ó Ela tem Uma bolinha maior Com duas menores Né? Uma azul É escura Aqui E duas azulzinhas Claras Aqui Cada coisinha Daquela Cada conjuntinho De bolinhas Daquela Dali Está querendo representar A molécula Da água Que a gente viu Na semana passada Que é Representado pelo H2O Lembram disso? Então a gente tem Duas vezes O H Por isso que tem Sim Bolinhas aqui E uma vez O oxigênio Por isso que tem Uma aqui Tá? Agora vamos Continuar Então Agora vou aumentar Aqui Daí a gente vai Para uma página Só Para a gente Poder ver Quais são as Informações Que aparecem Porque tem coisa Para a gente Marcar aí Tá? Opa Bom A água E os seus estados físicos Apesar de ser encontrados Diferentes estados físicos Sólido, líquido e gasoso A água apresenta A mesma composição Em cada um deles Ou seja Independente Se ela está No estado sólido Se ela está No estado líquido Ou se ela está No estado gasoso Ela vai ser Composta de Do dois átomos De hidrogênio E um de oxigênio A fórmula dela Vai ser sempre essa H2O Tá? Independente Se está no estado líquido Se está no estado sólido Ou se está no estado De vapor Ou gasoso Ou seja É formada por átomos De hidrogênio De oxigênio E hidrogênio No entanto A organização Das moléculas Da água Varia Em cada Estado físico Então Ali Está o estado sólido Né? É arrumado Dessa maneira aí No estado gasoso De outra maneira E no estado líquido De outra maneira Quando a gente Quer Transformar A água No estado líquido Para o estado sólido Ela só consegue congelar Quando ela atinge A temperatura baixa Zero graus Isso Ou Negativo Tá? Enquanto Ela não está A zero graus Ela não congela Então por exemplo Vou ter aqui uma garrafinha Eu tenho aqui uma garrafinha Com um pouco de água Tá? Ela está quente Ela está quente aqui Porque já tem um tempo Que está ali Se eu pegar Essa garrafinha E colocar no congelador Ela vai congelar Automaticamente? Não Ela vai levar um tempinho Para congelar Certo? Por que ela vai levar um tempinho Para congelar? Porque primeiro Ela vai gelar Nisso que ela está gelando Ela está diminuindo A temperatura dela Isso Quando ela chegar A temperatura de zero graus Lá dentro do congelador Aí ela começa a congelar Aí ela vai congelar Aqui por cima primeiro Depois ao redor Isso O meio ainda vai ficar Com um pouco de água Mas se ela continuar lá Essa temperatura Continua diminuindo Aí vai virar Menos um Menos dois Menos três E vai congelando tudo Tá? Então Só Começa a congelar A partir de zero grau Se não tiver De zero para baixo Não congela Tá? Vai ficar ainda líquido Ok? Agora Quando a gente Ferve a água Que é o estado Gasoso Quando a gente coloca Uma chaleira Para fazer o café De manhã Que a gente Ferve a água Ela tem que estar Em Isso Ela só começa A ferver A partir de cem graus Então Enquanto não tiver Vai começar o bilhetinho? Vou parar a aula Então Não 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 Enquanto não tiver Sem A gente não consegue ver Nenhuma borbolha Nenhuma borbolha Se tiver 99,9 graus É Não Não Ferve ainda Tá? Não aparece aquelas bolhezinhas Da fervura Aquelas bolhezinhas Só aparecem Quando a água atinge 100 graus Ou mais Aí quando atinge mais Aquelas bolhas Vão aumentando Tipo Por que que no estado Gasoso Elas vão se agitando mais Isso Se você deixar muito tempo Vai chegar uma hora Que a água vai desaparecer dali Por quê? Ela evaporou Isso aí Isso aí Tá? É isso E por que que Jovem com a géria Oi, Gabriel Foi o Renato Que perguntou Ah, foi o Renato Fala, Renato De novo, Itália Por que que no estado Quando tem nuvem, né No caso Água gasosa É Por que fica 100 graus Sem ser na panela Essa água Que a gente compra Pra beber Não, não A água Que tá no céu Ah, que tá no céu Sim Aí ela Ela evaporou Só que O que que acontece A gente vai estudar isso Daqui a pouquinho A gente vai estudar As transformações Quando ela vai parar lá Nas nuvens É pelo processo Que a gente chama De vaporização E aí Nesse processo Isso Só que o que que acontece Nesse processo De vaporização A gente tava dando O exemplo Da água fervendo O exemplo Da água fervendo Que é quando Ela começa A ter aquelas bolhas E atinge A temperatura De 100 graus Ou mais É um exemplo De vaporização Só que um exemplo Que é chamado De Ebulição Que é quando A água ferve Só que na vaporização Não tem só Esse tipo Que é a ebulição Que é quando a água Tá fervendo Quando a gente coloca A água pra fervir Tem o processo Também natural Que é chamado De evaporação Então Renato Quando você perguntou Por que que lá Não tá nessa temperatura Porque ocorreu A vaporização Só que Do tipo Evaporação Então por exemplo Se eu deixasse A minha garrafa Aqui aberta Né E Voltar aqui Só no que vem Já vai tá sem água Já vai tá sem água Por quê? Porque O próprio ambiente Evaporou essa água Aqui Né Só que Demora De forma lenta Quando é de forma lenta Que essa água Vai parar lá Na nuvem De forma lenta A gente chama De evaporação A gente chama Rápida Que é a que a gente Bota a água Pra ferver Aí o nome É ebulição Só que Tanto a ebulição Quanto a evaporação As duas Fazem parte Do processo Que é chamado De vaporização Que é a mudança Do estado líquido Para o estado gasoso Respondeu Sua pergunta Renato? Sim Tá Mas a gente vai chegar Lá nessa parte Aí eu vou explicar De novo Com outros exemplos Nebulização Tia Isso Olha só Olha o exemplo Que o Nicolás Deu Que legal Ele perguntou Assim Tia É o mesmo Quando a gente Faz aquele processo De nebulização É Quando a gente Faz o processo De nebulização A gente coloca O soro Que está No estado líquido Ou o soro Mais o remédio Né Que também é No estado líquido O remédio E aí Quando a gente Liga na tomada Aquele motorzinho Faz o que? Ele transforma O líquido Que está ali dentro Então por que O vapor Fica frio Não entendi Por que o vapor Fica frio Então Então Ali Não chega A ferver Né Não chega A ferver Só que Aquele mecanismo Ali Daquele motorzinho Faz com que Não sei se vocês Já observaram Faz com que As moléculas Daquele líquido Ali se agitem Né E transformem Aquilo ali Numa fumacinha Tá Então Nesse processo Da nebulização A gente Também Tem A transformação Do estado líquido Que é o soro E o remédio Para o estado De vapor Se a gente Ficar muito tempo Com aquele Nebulizador ligado Assim uns 20 minutos Mais ou menos Quando a gente Olha para aquele copinho Tá vazio Evaporou tudo Ó Ó O que? Tia Pera só um instantinho Maria Helena Ai É Realmente Isso Tá borrachinha Né Fala Maria Helena Agora Tia Você fala De estado líquido E gasoso Lembra Quando você Tá lavando a roupa Aí tá molhada Tá com água Isso Aí quando você Der encher No sol Aí daqui a pouco Quando você ver Tá Tá seca Porque evaporou a água Isso Então Esse processo A água também Não serveu ali Tá Porque O processo Que tem Qualquer coisa Com a fervura Da água É do Vaporização Do tipo Ebulição Quando a gente Coloca a água Lá A roupa Lá para secar É pelo processo De vaporização Só que é pelo processo De evaporação Que ocorre Lentamente A mesma coisa Que no nebulizador O nebulizador A água Aquele soro E aquele remédio Ali Não tá fervendo Ali Tá Só que Tá sendo Transformada Pelo mesmo processo Que como se fosse A evaporação Do ambiente Né Ou Da roupa Que Marilena Acabou de falar Então vai Evaporando Lentamente A gente vai ficar ali Uns 20 minutos Meia hora Fazendo aquela Nebulização E depois Aquele líquido Vai sumir Vai evaporar Mas depende Da quantidade De líquido Depende Da quantidade De líquido Quanto mais Líquido tiver Mais demora É a mesma coisa Aqui Se eu colocar A garrafa cheia E destampar E esperar ela evaporar Vai levar Muito tempo Agora se ela tiver Aquela metade Vai ser mais rápido Se tiver no sol Mais rápido ainda Né Se eu deixar Aqui dentro da sala Vai ser Um determinado tempo Mas se eu deixar Lá na janela Pegando o sol Vai ser muito mais rápido Do que se tivesse aqui Se fosse na sombra E ferve Mais rápido ainda Tá Oi Maria Helena Repete Se fosse na sombra Colocada Ia demorar muito Demora muito Exatamente Ela vai congelar Ela vai congelar Tá Então ó Nessa parte Do estado físico Sólido A gente vai marcar Bem isso aqui Ó Deixa eu marcar Aqui pra vocês Marcarem No de vocês Vou botar um verdinho Aqui Ó Essa parte aqui Ó A água pura Oi Giovana Tia Você pula Aquela parte Que eu A gente Hã Você pula Tia Você pula A parte Pra gente Botar a gente Logo pra casa Por favor Tá Assim que eu terminar Eu prometo Que se a gente terminar logo Libero mais círculo Tá bom Só depende de vocês Ó Vamos deixar Essa partezinha Marcada A água pura Se encontra No estado físico Sólido Em temperaturas Iguais Ou Inferiores A zero graus Então Só vai congelar Quando ela atinge Zero graus Ou Menos de zero Menos um Menos de dois Menos três Aí defende Tá Então marquem Essa aí No de vocês Aí também Agora a gente Vai marcar lá O do Do estado Gasoso No estado Gasoso A água Só começa A ferver Quando ela atinge Cem graus Ó Vamos marcar Isso também Ó A água pura Se encontra Se encontra No estado físico Gasoso Em temperaturas Iguais Ou Superiores A cem graus Então Quando ela atinge Cem Ou mais de cem Aí ela está Nesse Qual? Qual? O suor Também Também Porque A gente Transpira Ele é líquido O suor É líquido Mas depois Ele se transforma Em vapor Porque ele some Né? Exatamente Também Também Quando você Faz a roça Bota a água Aí depois Quando está No fogão Aí depois Quando você Espera Fala Estou te ouvindo Fala Estou te ouvindo A mesma coisa Quando você Bota Para cozinhar Arroz Não você Coloca água Aí depois Quando você Bota no fogão Aí você Vê que Começa a subir Vapor Aí depois Come a água Vai aparecer Essa situação Também Eu vou mostrar Para vocês Daqui a pouco Tem uma figura No livro Sobre isso Também Tá? Agora No estado líquido Vamos marcar Também A água pura Se encontra Num estado líquido Quando a temperatura Está Abaixo de 100 Né? Abaixo de 100 graus Inferior a 100 graus E superior A zero Então Nesse aqui Nessa minha garrafinha Aqui Hoje deve estar Quantos graus Mais ou menos? Ó 21 graus Que está aqui No meu computador Mató Tinha mais Deixa que não É que eu vou mostrar Esse é o balde O ácido líquido Aí quando você faz isso Ele evapora Exatamente Isso aí Giovana Muito bem Tia Aqui está o ovo Essa água Aqui ó Como ela não está Na geladeira Ela está No ambiente Ela se adapta A temperatura Desse ambiente Então se o ambiente Está aí a 21 graus É mais ou menos Isso que Depois de um tempo Vai ser de uma hora Para outra Isso Depois de um tempo Essa daqui já deve estar Porque Eu enchi ela Bem mais cedo Então ela já não está Mais gelada Pode Tá Até aqui Todo mundo entendeu Esses três Estados físicos Agora a gente vai ver O que Nós vamos ver As transformações Então Nessas duas páginas A gente viu Os três estados físicos Da água Que é sólido Líquido e gasoso Agora A gente vai estudar Que vocês já estudaram A gente só vai relembrar As mudanças Que podem ocorrer Nesses estados Então a gente pode ter Tem um líquido Que você vai fazer Alguma coisa Pode relar mais rápido Não é? Oi Tia Eu estou fazendo Líquido Que o quê? Não sei qual é Que é a mão Ele bota Tipo assim Bota No água Se você botar No água Ela vai falar Tia Tia Por exemplo Lágrima Quando a lágrima Eu acho que o álcool Faz um pouco disso Não tenho certeza Mas eu acho que o álcool Faz Você fala assim Acelerar o processo De congelamento Né? Eu acho que o álcool Faz um pouco disso Por exemplo Por exemplo Lágrima Ela vai Com isso Eu queria que ela seca Isso aí Ah É o algodão Né? Ah O algodão Não O algodão Não O algodão Não O algodão Ah Não faz isso não Né Giovanni Então vamos relembrar Essas transformações Agora Deixa eu terminar um pouquinho Aqui Pra gente ir pra outra parte Olha essa situação aqui Ó Página 216 O que que está acontecendo Com esse sorvete aí? Tá derretendo Tá derretendo Quem sabe me dizer Por que que ele está derretendo? Porque Porque o sorvete Ele estava gelado Porque o sorvete Ele estava gelado E aí depois Esperou muito tempo Aí depois Ele começou a derreter Isso aí A temperatura Mudou A temperatura A temperatura Está aumentando Isso Por causa do clima úmido Por isso que é derretendo A temperatura Do ambiente Em que essa pessoa Está aí Ela está Em uma temperatura Alta E aí Toda vez Que a gente tem Essa diferença Peraí gente Que eu tive que parar Aqui Porque tem dois Engraçadinhos aqui Toda vez que a gente Tem essa diferença De temperatura E a gente tem Uma situação Em que Algum líquido Esteja num estado Sólido No caso aí Era um líquido Um cremezinho De sorvete E ele já estava Em forma de sorvete Que é o estado sólido Também é a pressão Também é a pressão Do planeta O ambiente Guardar material São meio dia ainda É até meio de 50 anos Tia Tia Também é a pressão Né A pressão Do planeta Não Nesse caso A pressão Não envolve nada Aí não Tá Tem até a pressão Sim Da água Mas nesse Momento aí Que a gente está falando Sobre os estados físicos É leite Que é líquido E é congelado Isso Isso Aí ele já está Derretendo Por conta Desse ambiente Quente Em que ele está Tia Quanto mais fundo Você está na água Mais pressão Você vai ter Tiraram ele Do congelador Aí ele Vai perdendo A temperatura dele E se a gente Não tomar Um sorvete rápido A gente acaba Perdendo ele todo Porque ele vai Descongelando Ele vai voltando Ao estágio líquido Novamente Muito bem Então agora Nós vamos ver Uma outra Outra situação Aqui A gente pegou Uma forma de gelo Colocou água E colocou No congelador O que que vai Acontecer aí Vai virar Cubo de gelo Vai virar O cubinho de gelo Certo Faz que lá atrás Tem gelo Toda vez Que a gente tiver Essa mudança Essa transformação Do estado líquido Para o estado sólido Nós vamos chamar isso De solidificação Alana Você consegue perceber Que você está Atrapalhando? Não dá, né? Senão tem que ficar Parando Toda hora Vamos marcar Então Exatamente Isso Que a gente Falou O processo O processo No qual A matéria Passa Do estado líquido Para o estado sólido É chamado De solidificação Então toda vez Que a gente tiver Um líquido E que a gente Conseguir Congelar Esse líquido Tá? Então Vai ocorrer Uma mudança Então a mudança Do estado líquido Para o sólido Ele era líquido Mas depois Ele se transformou Para o sólido Nós vamos classificar Essa transformação Ou essa mudança Ou essa alteração Como solidificação Tá? Essa vocês já sabiam Já estudaram isso A gente só está relembrando Lembrando que Para acontecer Esse processo O ponto De solidificação É de zero grau Então a água Só vai começar A congelar Quando atingir Essa temperatura aí Ou menos que essa Mião Marcou no seu? Marca aí Cadê o seu Giovanni? Vai marcar? Eu estou vendo Estou vendo Estou vendo Que ele guardou Estou falando Cadê o dele? Vai Pega Para marcar o seu Quando a gente For fazer um exercício Sobre isso Vai estar tudo Marcadinho Você vai achar A resposta mais rápida O exercício Não vai ser hoje Mas quando a gente Fizer o exercício Você vai achar Mole, mole Agora se não matar Aí já fica mais difícil Vai ter que procurar Pelo texto aí Agora vamos observar Essa situação aqui Ó Outra coisa Ó O que que está acontecendo aqui? O gelo está derretendo O gelo está derretendo Certo? Está até passando água ali E o gelo está mudando Era quadradinho Certinho Tem que pegar O gelo está diminuindo Isso aí A gente tinha um cubinho Bonitinho Todo perfeitinho Aí deixou em cima da pia Começou a derreter Já está perdendo O gelo está perdendo Esse A transformação A gente chama Essa transformação De fusão Que é quando A água está Está no estado sólido E passa para o líquido É o contrário Da de cima A de cima Estava líquida E passou para o sólido Aí é a solidificação Quando está no sólido E passa para o líquido É chamado de fusão Então vamos marcar Essa parte também Ó Ó Tá 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 Marcou já? Marca esse Para voltar no outro Para você marcar o outro Isso, exatamente Por isso que eu estou falando para ele marcar Vou voltar na outra Para você marcar o outro Aqui, ó Debaixo do número 7 Ó, tia Não é para marcar nada Onde está a imagem do sorvete Do sorvete, não Não é para marcar nada, não Ah, tá Foi? Então, vamos lá Voltei aqui Porque a Giovanni estava marcando Estou esperando 216 é esse pedaço E a 217 é lá onde está A palavrinha fusão Se a gente terminar 223 Posso tirar? Então, aqui marcamos esse pedacinho Agora nós vamos observar outra situação Ó Qual? Na 219 Olha isso aqui O que é que está acontecendo aí? A água está Está fervendo na panela No fogão Isso aí A água está fervendo É parecido com essa Porque eu dei do arroz É, ainda vou chegar no exemplo do arroz Tem uma outra figura ali também Que mostra isso Isso Se a gente deixar Essa panela aí Esquecer dela O que vai acontecer com essa água aí? Quando a churra e a água Você vai ver Sumiu, cadê a água? Porque vaporou Realmente Isso Ela vai Evaporando 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 Né? Quando a gente for observar Não tem água Ou a gente for aí Esse processo A gente chama De vaporização Tá? Quando a gente tem Água no estado líquido E passa para o estado gasoso Ou o estado de vapor Só que nessa vaporização A gente Lulani Tá atrapalhando Só que nessa vaporização A gente tem Dois tipos Tá? Nas outras A gente não tem tipo nenhum É só A classificação mesmo Mas na vaporização Ela se divide De duas maneiras diferentes Todas as duas É a mudança da água Do estado líquido Rian Alexandre Nesse caso aí Todas as situações De vaporização A água Tá no estado líquido E passa para o estado De vapor Só que quando é De forma rápida Ela recebe um nome E quando é de forma lenta Ela recebe outro nome Tá? Que eu vou ensinar A vocês agora Então vamos marcar Primeiro isso aqui Processo no qual A matéria passa Do estado físico líquido Para o gasoso É chamado de vaporização Aí a gente continua Mais um pedacinho Ela pode ocorrer De diferentes maneiras Como por meio De ebulição E de evaporação Essas duas palavrinhas É que eu vou explicar agora Tá? Então Repetindo Que essa é um pouquinho Mais difícil A vaporização A vaporização É a mudança Do estado líquido Para o estado gasoso Só que a vaporização Ela tem duas formas Duas maneiras diferentes A ebulição E a evaporação Quando nós vamos chamar De ebulição Nós vamos colocar aqui Vou colocar nesse cantinho aqui Uma observação Para vocês completarem Aí no de vocês Vai Ó Vocês vão colocar assim Peraí Deixa eu diminuir Mais um pouquinho Senão não vai dar O que é? Ebulição? Ebulição É Escrever aqui Ó Ebulição É pra vocês anotarem Tá? Porque essa explicação Não tem aí Depois a gente vai precisar Mudança Do estado Líquido Rian Confio que tá Que eu tô escrevendo Mudança Mudança do estado Líquido Para o Gasoso De forma Rápida Tá? Então quando a gente Coloca a água Pra ferver É classificada Como vaporização Porém No processo De ebulição Porque a água Tá mudando Do estado Líquido Para o gasoso De forma rápida Agora eu vou colocar Agora eu vou colocar Embaixo aqui Ó A evaporação Vou colocar aqui Nesse espaço Aqui ó Evaporação Quando que acontece a evaporação Mudança Mudança Do estado O início é a mesma coisa Líquido Para O gasoso Só vai mudar o final De forma De forma Lenta Tá? Então foi aquele exemplo Que eu dei É pra escrever isso É pra escrever isso Aí nesse cantinho Aí mesmo Tá? Que depois a gente Vai precisar disso Então quando a gente Tem esse exemplo Aí do livro Que a água Tá fervendo Esse exemplo Aí é vaporização Porém Do tipo Ebulição Porque tá mudando Do líquido Para o gasoso Mas de forma rápida Se a gente pegar Essa mesma panela Aí E colocar no quintal Da nossa casa No sol E esperar o sol Fazer esse processo De vaporização Vai levar Um tempo Né? Mais de um dia Pra isso acontecer Então é A gente prefere A ebulição Porque é mais rápido Isso Então no caso Quando a gente Coloca a panela Lá no quintal E espera o sol Fazer isso É mudança Do estado líquido Para o gasoso Só que de forma lenta Aí isso é chamado De evaporação Então quando Maria Helena Deu o exemplo Lá da roupa No varal Que ela falou Que a gente coloca A roupa molhada E depois de um tempo Ela seca É do tipo Evaporação Porque não tá fervendo Nada Tá secando Ah tá secando Com a ação do tempo Então o vento O calor do sol É que faz a roupa Secar Também é rápido Esperar A água evaporar Quando você Esse processo aí É vaporização Então por evaporação Tá Então marquem E anotem Essas duas observações Não deixem de anotar não Porque depois no exercício A gente vai precisar Dessas informações Esse exemplo que Maria Helena Deu Da roupa Tá na página seguinte Tem um varal aí Com um monte de roupa E aí a roupa Tá secando No tempo Com a presença do sol Do vento Tem uma imagem A 220 Sobre esse exemplo Que ela deu Mas também não é rápido Quando você Ah é Se principalmente Se não tiver sol Hoje por exemplo Se a gente colocar Uma roupa no varal Vai demorar um pouquinho Mais pra Secar né Porque não tem sol É É É Se chover então Aí mesmo que já era Vai ter que começar O processo todo de novo Esperar secar tudo de novo Mais ou menos A hora de terminar mesmo É meio de 50 Mas quando a gente consegue Terminar um pouquinho antes Né Aí eu consigo liberar 223 Que a gente tem que chegar Posso ir pra próxima? Vou pra próxima Ó Esquece o ventilador E vamos voltar Aqui está o exemplo De Maria Helena As roupas secando no varal Tá Aí aqui ó Tá falando Que tá envolvendo O processo De evaporação Tá vendo? É um exemplo De evaporação Pode? E agora nós vamos ver O contrário Da vaporização A vaporização A gente tem O estado líquido E passa Para o gasoso Agora a gente vai ver O que está No estado gasoso E passa Para o líquido Que é chamado De condensação Ó Outra Situação A gente tem aí Uma panela Isso acontece muito Agora eu vou dar O seu exemplo Maria Helena Quando a gente faz Arroz A gente faz o arroz Quando termina De fazer o arroz A gente tampa É Quando a gente vai Comer o arroz Que a gente destampa Não tem um monte De água na tampa É Por quê? Aquele vapor Que estava ali Ainda no arroz Quentinho Isso Que vem Tampa de vidro Isso Se a panela Ficou com tampa De vidro Dá para ver Perfeitamente Se for assim De alumínio Ou até A preta Aí só Quando a gente Destampa A gente consegue Observar Mas a gente Tinha O estado De vapor Que é o gasoso Que é a fumacinha Mas aí essa fumacinha Ela ficou presa ali Dentro da panela E aí ela voltou A um estado líquido Isso Foi transformado em água Essas gotículas De água Que estão aí Era o vapor Aí para Isso aí Isso aí Perfeito Nícolas Muito bem Então vamos marcar Essa parte aí Da condensação Está aqui embaixo Ó Processo No qual Uma substância Até condensação Isso Passa do estado Gasoso Para o estado líquido Que é chamado De condensação Certo? Até aqui Vocês já tinham visto Isso Em anos anteriores Pessoalmente Ano passado Vocês estudaram isso Estamos relembrando Só que agora Eu vou colocar uma Para vocês Uma mudança aí Que não está no livro E que vocês não conhecem Ainda Vão conhecer hoje Tá? Vou colocar aqui No finalzinho Para vocês anotarem Tem uma mudança De estado físico Que é chamada Desse nome aqui Ó Sublimação Vocês já ouviram Palavra Esse nome? Não Não, né? Não Sim Eu imaginava Que não A maioria Sim O que que acontece Nessa mudança Que é chamada De sublimação Ó Nós vamos escrever assim Ó É É É É A mudança Sim Do estado É a mudança Do estado Sólido Para Essa é a mais diferente Que tem Mudança Mudança Do estado Sólido Para O gasoso Diretamente Vou explicar Como que ela O que que Como que acontece Ela Mudança Do estado Mudança Do estado Sólido Para o gasoso Diretamente Essa palavrinha Diretamente Tem que aparecer Na resposta Tá? Porque senão Fica errado Isso Porque é direto Vou dar um exemplo Vamos ver se vocês conhecem Esse exemplo aqui Ó Vocês conhecem Isso aqui? Na verdade? Sim Aquela bolinha Brinquinha Que a gente coloca Dentro do armário Para não dar traça Não dar barato Todo mundo já viu Aquela bolinha branca Sim Então Já Vem isso Não pode Tem mochila Vem isso Para não O da mochila O da mochila Não é Não é Naftalina Não O da mochila É uma outra Substância Que é chamada De Sílica Tá? Mas é parecido Também A naftalina Quando a gente Pega aquela bolinha E coloca lá Dentro da gaveta Do nosso armário Para traça Não comer a roupa E não dar barato Ali A gente coloca ela Ela é uma bolinha Mais ou menos assim Né? Pequenininha Mas depois de um tempo A gente abre a gaveta Para procurar E ela não está mais lá Aonde ela parou? Evaporou Tá? Quando a gente tem Ela só pode É Muito rápido É Não é muito rápido não Mas assim Questão de Um mês Um mês Mais ou menos Ela não vai estar mais ali Às vezes as básicas Com bolinha É Exatamente Aí come e morre Essa é a intenção Exatamente É Outro exemplo também Vou colocar aqui Outro exemplo Também A gente tem Esse processo No gelo seco Outro exemplo Ó Gelo seco O gelo seco Ele Não derrete Já repararam? Quando a gente vai na praia Que a gente compra um picolé Lá na praia O isopor do moço E picolé É O gelo seco O gelo seco Sai fumaça Isso Exatamente Aquela Fumaça Ali Já é Essa transformação Ocorrendo Estava no estado Sólido Mas já está passando Para o gasoso Toda vez que ele abre O isopor Para a gente escolher O picolé Ele mantém Sim Por isso Tá Então a gente tem Essas duas situações A naftalina E o gelo seco Que é a mudança Do estado Sólido Para o gasoso Diretamente Não passa Pelo líquido Pelo estado líquido Tá Passa direto Pro estado Gasoso Por isso Que a gente tem Que colocar Essa palavrinha Diretamente Meu Deus Anotem aí Então De vocês Todo mundo já escreveu? Já Já escreveu? João Já escreveu Isso aqui? Já? Tá Eu estou vendo Mas já vou falar Com a tia Beth Isso Você não tá fazendo O que eu te pedi Mas por que Que não Continuou? A gente Tá na Atenção Quando você For fazer o dever Você não vai Conseguir achar A resposta Eu coloquei Um monte de coisa Para copiar Você não copiou Mas nem sempre No Google Tá certo Tá Tem muita coisa Errada no Google Também Bom Aqui Tem uma Experiência Quem for Curioso Pode tentar Fazer essa Experiência Como que vocês Quem quiser Não é obrigado A fazer Tá Quem quiser Fazer Quem tiver Curiosidade Em observar Vai fazer O seguinte Tem que ter Dois copos Transparentes Parecido com esse aí E tem que ter aí É Um copo de requeijão Isso aí Dois copos Transparentes Posso Posso explicar Ai que barulho Que vocês fazem Parece que é de Parece não É de propósito Aí a gente vai ter que ter Alguns cubinhos de gelo Tem gente falando Tem gente falando Do cubinho Um copo A gente separa assim Uns três ou quatro Cubinhos de gelo Tá Que aí já vai ficar assim Igual a essa imagem Coloca quatro ou cinco cubinhos de gelo Num copo E quatro ou cinco cubinhos Num outro copo Um copo A gente vai deixar em cima Da pia Ou da mesa O outro copo A gente vai colocar no congelador Vai colocar os cubinhos Vai tirar da forma de gelo Os cubinhos Vai colocar no copo Pra colocar no congelador Vocês vão esperar Quinze minutos E vão observar Né Quando a gente observar Vocês vão notar Diferenças Porque um ficou Do lado de fora Né Ficou em cima da pia Ou em cima da mesa E o outro Vai permanecer Lá no congelador Exatamente Só que como A gente tá no inverno Né Em quinze minutos Ele não vai derreter todo Vai ficar mais ou menos Igual a essa da imagem aí Se tivesse no verão Quinze minutos Consegue derreter O gelo rapidinho Uma temperatura De quarenta graus Até menos Por que o gelo Fica em formato De cubo Hã? Por que que o gelo Fica em formato De cubo Ah Ó Boa pergunta Que lá na solidificação Vocês não fizeram Vocês não fizeram Essa pergunta Por que que o gelo Fica em forma De cubinho Assim? Por causa da forma Quando a gente Quando a gente Se pegar essa Vai ficar redondinha Vai ficar redondinha Né Essa é uma característica Importante Para a água Não está do líquido Para o sólido Ela Adquire o formato Né Em que ela No recipiente Que ela está Se eu pegar essa garrafinha E colocar assim No congelador O gelo vai ficar assim Combridinho Mas ficou em cubinho Porque provavelmente A forma Era cheia De quadradinho Então A água Ela se adapta Muito bem Ao formato Do recipiente Se colocar No recipiente Quadrado O gelo Vai ficar quadrado Se colocar No recipiente Redondo Vai ficar redondo Hoje em dia Tem até Umas corvinhas De gelo Que tem De estrelinha Do Mickey Já vi também Essa do Mickey As orelhinhas E a cabecinha Do Mickey Tem umas que são De frutinha Também De coração Hoje em dia Tem um monte A gente vai colocar Água ali E ela vai Admirir Aquele formato De estrela Isso Hoje em dia Tem vários Antigamente Era só o cubinho Mas hoje em dia Não Hoje em dia A gente consegue Tem 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 Eu já vi Tem sim Bom E para a gente Terminar A última foto Vamos marcar aqui Aqui ó Escrever não Só vou marcar Aqui a última Coisa Ó Aqui E aqui Isso Depois que você Marcar aqui Sim Só não pode Levantar Do lugar Porque eu ainda Não terminei Marca aí E agora Nós vamos Observar A última Imagem Vou mostrar Agora a imagem Faz duas páginas Que é essa Daqui Alguém está Perguntando Qual é o dever De casa O dever De casa É A pesquisa Que vocês Copiaram No caderno Que vale Cinco pontos O dever De casa É esse O que a gente Começou a fazer Na aula Alana Eu falei assim Que poderia Aguardar Mas sentada Aí você já está Em pé Giovanni também Não Não Para a gente Terminar Nós vamos Observar Esta imagem Tá E vamos Prestar atenção Em uma Coisinha Ó Rion Rion Eu mando Aguardar Mas tem que prestar Atenção Ainda Nessa figura Todo mundo Consegue Ver Que tem Aqui Umas setinhas Uma aqui Aí depois Ela vem Para cá Aí depois Tem outra Vermelhinha Aqui Tá vendo Fazendo Um círculo Tá Por que Que essa imagem Está em círculo E por que Que essas setinhas Estão assim Circulando Isso aí Isso Isso aí É um ciclo Da água Quando a gente Tem um ciclo Assim Mostrando uma imagem Redondinha Está querendo dizer Para a gente Que o ciclo Da água Ele não tem Início E nem fim É uma coisa Contínua Tá E aí Para a gente Entender melhor A gente consegue Perceber Que A água Ela vai E volta Ela evapora Aí chove Retorna Aí evapora De novo Sobe Chove E volta Que é o que Alexandre Tia Ali no meio Tem as três setinhas Ali É que a água Está infiltrando Ali Isso Olha aqui Maria Helena Aí depois Está no rio De volta Aqui Onde tem essa setinha Em cima Está mostrando Que está chovendo Essa chuva Está penetrando No solo E está Uma parte dele Sendo armazenada Aqui Que a gente Comentou Semana passada Que é a água Subterrânea Uma parte Dela Que está aqui Na chuva Fica aqui No rio E uma parte Evapora Olha as setinhas Aqui mostrando A evaporação Aí essa água Que evaporou Para lá Na nuvem Só que essa nuvem Que está aqui Está branquinha Ainda Ela vai Se carregando Vai ficando Cheinha de água Cheinha de água Cheinha de água Aí fica assim Escura Quando ela está assim É porque ela está pesada Aí o que acontece com ela? Ela não aguenta mais A quantidade de água Que tem Aí chove de novo Tá? Então isso A gente passa o que? Então Lá já tem bastante água Só que Não é todo dia que chove Porque ela tem que Acumular Uma quantidade De água adequada Para ficar assim Carregada Cinza E Ter o processo De precipitação Esse Quando chove Assim A gente chama Disso De precipitação Ó Processo coletivo Não É um processo Contínuo Tá? Ou seja Que continua O tempo todo Isso não para nunca Por isso que a gente Ainda tem a água No planeta Terra Também Tia Também é a mesma coisa Com o ser humano Mesma coisa Sim Se não evaporar Se não evaporar Aí vai ficar aqui Tudo na Ah Tia Tia Olha Tem outro Exemplo Tia Aí a nuvem Vai ficar sempre assim Sempre clarinha Tia Vai continuar com a nuvem Tia Mas vai ficar sempre clarinha Se eu fosse isso aqui É o prato Vai ficar ali Lique doido Mas se eu fosse isso aqui Ó Sim Ah lá Já evaporou A gente já não consegue nem fazer Tá? Alguma dúvida Até aqui? Alguma dúvida Até aqui? Não? Não Então nós vamos parar por aqui Na semana que vem E não esqueçam A atividade de pesquisa Tá bom? Vamos ver Sexta-feira que vem Tchau Tia Beijo Bom final de semana Pra vocês Tá bom? Você também Tchau Tchau Tchau